Ele não põe a mão na bolsa porque tá cheio de escorpião Os italianos escorpião na bolsa pra não poder pegar o dinheiro Vamos aqui, ó Silvina Põe escorpião na bolsa Esse tá gastando escorpião É duro derrentar um choque Foi lá pra Roma, foi lá Foi lá pra Roma Foi lá pra Roma Fiquei lá em cima Fiquei lá em cima pra conversar com a missa Os caras perguntaram quem é aquele homem de branco falando com o Paulinho Mais conhecido do Roma do que o Papo É O que é aquele homem de branco conversando com o Paulinho? Por que não? O que é o veterrete? O que é isso?